Olá, sejam bem-vindos! Antes de iniciar, já se inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. A influenciadora digital Poliana Rocha desfrutou de um dia ensolarado em Goiás, aproveitando para se refrescar sob a ducha. A companheira do cantor Leonardo compartilhou nas suas redes sociais algumas fotos encantadoras dela de biquíni. Em sua conta oficial do Instagram, Poliana foi fotografada usando um elegante biquíni preto, exibindo sua barriga tonificada para seus seguidores. Ela pousou sob a água da ducha em seu jardim, deixando seus seguidores maravilhados com as imagens. Valorizando esse momento, escreveu a mãe de Zé Felipe na legenda das fotos, acompanhada por vários emojis de flores. Os comentários foram repletos de elogios para as imagens. Você está lindíssima, elogiou um usuário. Leonardo é um sortudo, comentou outro. Você é linda por dentro e por fora, afirmou mais um seguidor. Já me conte nos comentários que nota de 0 a 10 você daria para ela. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Até a próxima!